Eu tenho uma tabela com três situações, ruim, ok e bom. Se for menor do que 500, é ruim. Se for menor do que 1.000, só que maior do que 500, é ok. Se for maior ou igual a 500, é bom. E eu quero escrever a situação dessa venda de forma automática. Igual 6, a gente vai colocar vários testes lógicos em uma única função. Então, se essa venda for menor do que 500, ponto e vírgula. Eu quero escrever ruim, entre aspas, porque é um texto. Ponto e vírgula, segunda condição. Se esse valor for menor do que 1.000, ponto e vírgula, ok. Ponto e vírgula para a nossa última condição. Se essa venda for maior ou igual a 1.000, a gente tem aqui, bom. Fecho aspas, dá uma olhada nas condições que a gente tem aqui. Dão Enter, está lá. Bom, a gente pode colocar centralizado aqui também. Se eu alterar para 785, vai ser ok. Se eu colocar aqui, 485 vai ser ruim.